Candidata, a senhora mencionou no início desse bloco essa reestruturação do Novo. Então, mencionou a mudança de liderança, a saída da Moedo. Uma dessas mudanças estruturais do Novo é a decisão de usar o fundo eleitoral. Antes isso não ocorria. Então, basicamente, antes era gerida como uma startup, era uma iniciativa pequena ali, agora sim, se constitui como um partido de fato. Por que que o Novo decidiu usar e como que o Novo pode explicar para o seu eleitor por que decidiu usar o fundo eleitoral? Muito bom, Edilson. Primeiro ponto, a gente não vai ganhar uma guerra de canivete, sendo que todos os outros estão de bazuca, que essa que é a realidade. Quando o Novo teve a primeira eleição, em 2016, não existia fundo público de campanha. O financiamento privado era mais de 80% do financiamento total. O que tinha de verba pública era nada, praticamente, e era um valor muito menor do que é hoje. Com o advento dos fundões, primeiro, hoje, mais de 80% é público, o privado ficou muito pequeno e ficou muito caro. Outra coisa, se inflacionou, tudo é muito mais caro, muito mais caro. Por quê? Porque tem muita grana rolando nesse período. Então, o que o Novo teve foi a realidade dos fatos. A ideia é incrível e a gente vai manter essa ideia. Eu acredito que o financiamento público, como ele acontece hoje no Brasil, ele é completamente distorsivo. Ele evita a renovação, ele é antidemocrático, não existe paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Então, só mostra que está muito errado e a gente vai continuar combatendo isso. Eu espero que nós tenhamos congressistas o suficiente com a mesma ideia que nós, que vamos continuar combatendo isso. Aliás, tem um termo de compromisso. Qualquer um representante do Novo assina um termo de compromisso de que nunca vai votar por aumento, sempre vai votar para acabar. Então, esse é o nosso compromisso. Agora, enquanto ele ainda existe, você não pode lutar, porque a grande realidade é, primeiro, está muito mais difícil conseguir doação privada, os valores são muito menores, porque as pessoas dizem, olha, eu já estou pagando uma fortuna para o fundo. Então, é difícil. Então, é a realidade dos fatos que a gente precisou rever. E sobre as doações privadas, a senhora acha que teria que ser revisto, aquele entendimento do Supremo, candidata, sobre as doações de empresas a campanhas? Qual que é a opinião da senhora? Olha, eu gosto muito do modelo alemão. Como é que funciona o modelo alemão? Conforme os partidos têm mais doações de empresas, de pessoas, tudo com, obviamente, tetos razoáveis, mais eles recebem recursos públicos, porque mostram o quê? Pô, as pessoas gostam das ideias desse partido. Então, é como se fosse uma... ele vai impulsionar aquele partido. Eu acho que aqui no Brasil poderia ser isso. Isso é lógico que quando houve o fim das doações das empresas é porque a gente descobriu todos aqueles escândalos absurdos de corrupção. A gente viu que as empresas que mais lucraram no nosso país, com o petrolão, com o mensalão, eram as maiores financiadores das campanhas, o Debreche. Então, a gente viu ali o que estava acontecendo. E aí, houve essa decisão de acabar. Por outro lado, você está tirando a cidadania das pessoas. Hoje, as pessoas estão cada vez mais distantes da política. Por quê? Porque empresas e pessoas, com esse grande financiamento público, não têm mais interesse em procurar partidos, em buscar candidatos. E, no fundo, a democracia deveria ser isso, ao representar a sociedade, que estivesse próximo da sociedade, ouvindo as demandas das empresas e das pessoas. Então, eu gosto dessa ideia, Aleman, que é cheia de restrições. Cheia de restrições. Ninguém pode doar valores muito altos, tem essa questão. Mas que também permite essa representatividade. Eu não gosto dessa ideia hoje no Brasil, que a política está suja, está ruim, e os valores ali são tremendos, que está fazendo com que a sociedade fique apartada dos seus representantes. Isso é muito ruim.